Olá pessoal, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez. Como disse uma pessoa aí, não sei se seria bem esse para vocês aí que fica essa questão. Então eu, tranquilo com relação a isso, eu sei o que eu faço, se é algum esforço, se não é, se é tranquilo ou se não é. Eu sei que o canal é muito bem servido pelos seus dois molders, né? E cedem conteúdo para a gente poder trazer para vocês, seja original deles, seja com a skin da XDZone. Eu fico muito feliz por essa confiança, como diria antigamente, deles dois, né? No nosso trabalho, no nosso canal, em todos vocês, né? Que, com fé em Deus, cada dia mais pessoas se reúnem, né? E entendem a nossa mensagem, que não é algo... O importante não é quem está falando, O que está usando para falar, é o que está sendo dito, é o conteúdo, é o que você está vendo. E se, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Então não precisa ser um 4K para você saber se um produto, um jogo, é bom ou ruim, né? 4K para as pessoas jogarem, infelizmente não é uma realidade, né? Então, mas enfim, como vocês podem ver ali a distância, né? É... XD, ela é muito inesperada, né? Cria umas coisas que a gente não tem nem o que falar, né? Quando eu vi esse leito aí, eu fiquei, boca aberta. Esse carro aí, pessoal, é o G7, tá? É 1800 DD G7. Só que, ele tem a distância de ser 15 metros, tá? E por ser 15 metros, chassi 8x2, tá? É obrigatório pela legislação brasileira, 15 metros, carro de comprimento, ter 8x2, chassi, tá bom? Vamos começar, então. Eu vou chegar lá perto do carro, vocês poderem ver. Vamos lá, então. Ele abre os dois lados, né? A porta da direita e a porta da esquerda. A roda é da AltecMod, tá? O cubinho aí do Arne, da Scania, AltecMod. Tudo AltecMod, tá? Aí já é a arte da XD, reclamei com ele que ele não colocava o DR Minas Gerais, ele arrumou. É fácil de fazer também, porque é simples. E aí ele colocou a logo da AltecMod. AltecMod, que é realmente inacreditável como trata a gente. Nos cede conteúdo antecipadamente. Nunca pedi, né? E a gente foi agraciado com isso. Tem que ter confiança, né? E eu sou muito grato. E mais a XD, a logo, né? As logos não são em 8K, né, pessoal? Dá um desconto ali. Aqui já é. O leito eu não sei. Aí já é um carro mais de brincadeira, né? Então, não deve fazer o outro carro, não. E ali a gente vê o carro em si. Muito bonito. Uma diferença que a AltecMod tem, é que você pode usar o som normal. Você não precisa de abaixar som de escapamento, som do motor, som de turbo. Você pode usar normal. Vou fechar a portinha nossa aqui. Esse aqui que foi... Acho que foi o último carro que ele lançou. Então eu vou zerar AltecMod. Torcer pra ter um lançamento em breve e a gente poder estar divulgando, né? Vamos fazer a nossa viagem, então. A gente tá com o fretamento, né? Turistas de São José. Aqui na... Perto do aeroporto, né? E vamos pra Juquitiba. O Juquitibá, sei lá. Ele deve ser Juquitiba, né? Sonho velho, hein? Tem um painel lindíssimo, o carro é muito lindo, a gente está só para confirmar com vocês nós estamos no Detail Map, na última versão a gente fez recentemente um vídeo né, sobre a atualização do mapa, eu vou estar deixando nos primeiros 30 ou 1 minuto, vou deixar aqui um dos diferentes referenciais desse carro né camisa de ré eu sou fã do trabalho do Marquinhos Marquinhos, Marquinhos indo bem, eu tive que mostrar trabalho para ele, para ele ir vendo né, a gente não queria ganhar mod, essas coisas, e assim, eu tenho uma paixão muito louca por ônibus, desde criança, tinha um rapaz que eu conversava com ele, esses percalços da vida aí né, a gente acaba se separando né, deixa deixa de ter assuntos em comum deixa de ter assuntos em comum se desentende aquela coisa toda eu debochava, nunca vou dirigir ônibus nesse jogo ônibus é no é no Fernbus é no AMSI seja qual simulador você goste cada um tem a sua preferência e todos nós temos que respeitar e acabou que a primeira pessoa que ajudou esse canal ela me deu uma dica acabou me prejudicando em algum ponto mas eu não vejo como prejuízo para o canal porque o que eu posso falar a pessoa me deu a dica foi Marcos você gosta de fazer vídeos com o Eurotruc e tal por que você não usa mods mods pagos eu falei ah cara eu vou fazer com mods pagos para ser diferente vou mostrar só coisa com mod pagos só vídeo com mod pagos referencialmente né claro aí ele me mandou alguns de ônibus de caminhão mapa 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 eu me lembro que ninguém respondeu o único que respondeu pediu a quantidade de inscritos os ônibus desde os ônibus eu tive sorte porque os dois que foram recomendados foram recomendados eu consegui contato me responderam eu não sei se eu fui o último que ele fez isso e com o Eurotruc eu fui de um em um igual aquela namorada da roça e assim prazer eu não posso falar que é nunca dirigir na vida real eu não posso dizer que é que é igual eu tenho pessoas que eu converso que dizem que a diferença do do jogo de ônibus é é a questão da força de gravidade do ônibus que fica num lugar diferente do caminhão não sei se isso é literalmente verdade é então os jogos não podem ser é iguais não podem ter da forma que está não conseguem ter um ônibus e ter o caminhão no mesmo jogo então eu me surpreendi realmente com a qualidade é o som que eles fazem ar-condicionado tudo muito bem feito é um trabalho realmente impressionante e quem tem a ganhar são vocês de verdade eu não não vi a gente tem só mais um modelo de ônibus pra mostrar depois desse eu não vi nenhum modelo que tem que fazer vídeo com esse veículo com esse ônibus não foi ah mas você gosta gosta mas sabe não sei explicar é é realmente muito bom eu sei que vocês tem que comprar e ainda tem gente que acha que eu não sou a favor das pessoas comprarem mods né eu não sou eu não sou eu não concordo de eu ter que pagar pra mostrar é diferente porque eu não jogo né os meus amigos quer dizer amigos eu não tenho mas colegas as pessoas que apoiam o canal ali os membros aí a gente dá um jeito de sair o lançamento da SS ah vamos fazer um vídeo vamos fazer um vídeo aí a gente ajeita ali um comboio ali de membros e a gente vai e faz aquela coisa improvisada às vezes eu consigo mostrar pra vocês mostrá-los né eles com com a novidade aí vocês conseguem ter uma noção às vezes não mas eu não tenho tempo né não tenho tem tem um que tá me esperando pra jogar tal jogo de tiro em breve segura aí tem um outro me perguntando um jogo que vai lançar e se lançar esse jogo a gente tiver acesso eu tô lascado porque vou ter que jogar farming vou ter que jogar esse jogo sabe é mas é eu gosto sabe é uma forma que eu tenho de de poder de poder ocupar minha cabeça tentar mostrar pra vocês as coisas de verdade como elas são né quando eu falo que uma coisa é bem feita pode confiar que é bem feita você tem só que ver ver se você gosta né e amanhã né tô gravando esse vídeo dia 30 né dessa feira 31 pra passar então tô falando amanhã pra ser dia 1º é eu vou tá vou fazer uma live de manhã tá é um motivo super especial pra mim né de uma das bandeiras do canal e aí é infelizmente a receita que o canal gera minha renda que caiu que eu tô afastado é as coisas ainda não estão redondas pra mim mas vocês podem ter certeza se algum dia chegar eu vou eu vou ajudar essas pessoas vou ajudar vou comprar remédio vou pagar um dia pra psicólogo um dia pra psiquiatra pra atender gente que não não consegue ter atendimento pra dar palestra sabe combinar com escolas pra explicar o que é saúde mental ah é óbvio não é óbvio cara não é óbvio eu vou estar aí no dia primeiro rodando de manhã minha ideia rodar a manhã inteira ali o canal da catita mais alguns canais que eles vão vendo aí não importa outro dia ver um rapaz falar que o computador dele é não sei o que que não sei o que que o jogo não fica redondo as bobeiras né quer divulgar seu canal conversa rapaz nem todo mundo diz não eu não respondo todos vocês então assim vocês me deixam muito muito envadecido orgulhoso com algumas coisas pode parecer bobagem pra muita gente mas eu sou um cara que prezo pelo meu nome tanto que eu uso o meu nome Marcos eu prezo por ele tem algumas atitudes que acontecem não é comigo né com Marcos por um bom canal mas acaba que eu guardo pra mim com carinho porque afinal de contas a gente que se esforça pra criar conteúdo pra pesquisar assunto a gente não inventa nada aqui chegou o Detail agora chegou o Eldorado mapa lindo também nossa uma estrada intensa eu ainda tô eu ainda não comecei jogar lá ainda não chegou o Roex cara lá da Romênia dando moral moral pra gente e por que eu falei prejudicar o canal né porque a partir do momento que eu tomei a decisão de usar mod a desenvolvedora do jogo ela fechou as portas pro canal ela é essa esse carinho todo no vídeo mas nos e-mails ela enfim vem ao caso mas assim eu não quis falar mas eu quis ser grosso e se eu cheguei a condição de chegar até a eles foi devido aos mods né então é injusto eu simplesmente virar as costas pros mods não apaguei nenhum vídeo hoje eu ponho essa classificação na capa né mod apenas pra vocês mesmo não ponho pra ninguém de empresa entender tô tranquilo com relação a isso igual no caso do carro simulado mecânico carro tem alguns carros mods então um desavisado né ônibus não tem no Euro Truck mod olha o som que gostoso não tem Então, vai ser uma live do bem. Acho que vou tirar uma foto da traseira, porque a traseira mostra todo mundo que é responsável por essa beleza sobre rodas, como diz o PH Bart, essa nave. A CIDADE NO BRASIL Eu tentei, não que eu visse algum problema, mas para ser diferente do ano passado, eu tentei que a pintura fosse para um carro diferente. Mas eu não tive sucesso, o nosso designer, como eu falei, ele é um colaborador, então a gente tem que falar uma vez só, não pode ficar insistindo, não podia, não podia. E também não ia ser uma pintura que ia tornar o recado melhor. Então, vamos lá. Esse é o carro da vez, né? Então, vocês podem ficar tranquilos que nós vamos mostrar as pinturas da XD também. Mas primeiro eu vou começar com as pinturas do carro, né? Originais do mod, depois nós vamos cair para as pinturas da XD. Ah, vai ser vídeo que já foi feito antes. Sim? Vai ser vídeo que já foi feito. Vai ser conteúdo repetido. Não, não. Vem, vamos. Vem, vamos. Vem, vamos. Tchau, tchau. 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 Pessoal, tá aí. Tchau. 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 Tchau.